Vou descansar um bocadinho, foi ou não foi? Também faz falta para ver uma aguinha, uma cervejinha Vou descansar as pernas Para encontrar um bar no miroco Porque as vezes andou alasado com um bar que não é tão bom Não é? Então Esta música agora é dedicada ao teu pessoal Dos 40, dos 50 Dos 60 70 80 90 100 110 E 120 Este total todo vem aqui aos bailarinos Não podemos ir mais 120 senão a JNR Vulta-nos, é verdade Acabem toda a gente a dançar esta modinha Faz parte do meu novo CD Malta brinja dos 50 Vamos lá Para Vulta-nos 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 Esta vez é tão ardente, é tão ardente, é sempre a liberdade Com os filhos já criados, sempre preocupados, com o seu bem-estar Vá lá! Viva a Maltadrige a caída, se aguenta, são os dos cinquenta São os dos cinquenta, e gente unida da fortalidade Lida no cidad, vida no cidad Viva a Maltadrige a pesada e a pesada E não vai parar, e não vai parar Vou pra você me deixar a canção Viva o cinto, então, viva o cinto, então Trabalho! Vem tanto pra contar, para partidar, com a juventude Viva um dia a dia, com muita alegria, amor e saúde Viva o cinto, então, viva o cinto, então, viva a Maltadrige a caída, se aguenta São os dos cinquenta, são os dos cinquenta E gente unida da fortalidade Viva o cinto, viva o cinto, viva o cinto, então, viva o cinto, então, viva o cinto, então E não vai parar, e não vai parar Vou pra vocês, e desta canção We gon' see without, we gon' see without Viva esta geração, com diversão, que leva a trabalhar Usaram tantos caminhos, viraram os filhos sempre a lutar Trabalhar honestamente, com arte e contente, sempre a lutar Dois filhos já criados, sempre preocupados com o seu beijo Viva a Maltadriche, que é imensa, sempre a lutar São os cinquenta, são os dos cinquenta Vivo-te livre na totalidade, viva na cidade, viva na cidade Viva a Maltadriche, que sabe dançar E não vai parar, e não vai parar Vou pra vocês, fiz esta geração Viva a Maltadriche, que é imensa, sempre a lutar Viva a Maltadriche, que é imensa, sempre a lutar Viva a Maltadriche, que é imensa, sempre a lutar Viva a Maltadriche, que é imensa, sempre a lutar Viva a Maltadriche, que é imensa, sempre a lutar Viva a Maltadriche, que é imensa, sempre a lutar Viva a Maltadriche, que é imensa, sempre a lutar Viva a Maltadriche, que é imensa, sempre a lutar E não vai parar, e não vai parar Vou para vocês e desta canção E vou sempre então, e vou sempre então Vou para vocês e desta canção E vou sempre então, e vou sempre então E vou sempre então